A CIDADE NO BRASIL Quando eu vier a falecer, declaro que todas as minhas posses mundanas devem passar ao meu filho, Bruce Wayne. Bruce, peço que você honre o legado da família Wayne. Assuma o compromisso de melhorar Gotham City, suas instituições e seus cidadãos. Por favor, seja forte. Você é jovem, mas tem um futuro de grandes realizações. Aproveite suas oportunidades ao máximo. Use-as para retribuir tudo o que a cidade já nos deu para mudar as vidas de milhões de pessoas. Não seja aleviando com essa fortuna. Não gaste tudo em carros velozes, roupas escandalosas e num estilo de vida destrutivo. Invista em Gotham. Trate os moradores como se fossem familiares. Cuide deles e use esse dinheiro para protegê-los das coisas que não podem controlar. Minha maior tristeza é não poder conhecer o grande homem que eu sei que você será. E finalmente, meu filho, te peço para nunca deixar essa cidade abandonada ao seu destino. Passamos por dias sombrios e outros certamente virão. Mas são os homens de valor que defendem Gotham quando outros viram as costas e fogem. Mesmo na morte, vou te amar para sempre. Seu pai, Thomas. 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 Ah, il testo. Seu pai, Thomas. Seu pai, vizca, você já Seu pai, Thomas explains também.